Aí, tá gravando. Fala com o que é. Meu amigo Carlinho, a gente tá comendo uma carninha assada do senhor de Milso. Uma carninha assada aí que matou o bezerro ontem à noite. Aí meu amigo Bocão, a gente tá ali descansando os pecs, tá só pura ressaca. Pau de cana, ali tem o pingu cu de pinga, que fala de chiquinho. Sustentado pela sogra. Tem um amigo Régio ali, tá tomando uma amargosa. É, tem um amigo churrasqueiro ali, tá de boazinha ali, só... Ih, rapaz, já passou um ano pra passar essa casa da chefe churrasqueirona. Meu amigo Carlinho tá devorando a carne sozinho, porque não tem ninguém aqui que tá comendo, tá de barriga cheia. E é só ele que come carne mesmo. Ele não, ele não... Ei, toma uma cachaça agora, Carlinho, toma uma cachaça. É doido, é? Dê pro irmão Sul que tu tá bebendo cachaça todinha. Pois é, tá bebendo cachaça todinha, só amargosa o irmão Carlinho tá bebendo. É mentira, irmã Lila, esse caboclo gosta de mentir demais. Só pura é amargosa. Cafado. E é com mais de Cleide ali, ó. Com mais de Cleide. Filma mais não. Não tem mais jeito, né, com mais de Cleide. Já saiu, né? Olha, olha. A Bia tá se escondendo. 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 É, Bia. É. Mais de Cleide, porque a estaca é muito fina pra se esconder de trás. Não saiu, não tem jeito. Ai, querida. Ai, querida. Ai, querida. Também que veio lá de Colinas nos prestigiar aqui também, nesta festa maravilhosa. Aqui na fazenda, nosso amigo e proprietário Edmilson. Oi? É proprietário do lado da Lede. É? É. Rapaz, proprietário de fazenda também. O homem aqui não é fraco também não, né? Então vai sair aqui ele e a dona Cleide, né? Os dois proprietários, um de um lado e o outro do outro, né? O Dionísio aqui lá. O Dionísio. O Dionísio. Aqui. 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 Aqui.